Oi pessoal, voltei. Primavera tá chegando e com ela tá chegando a época da gente replantar algumas bonitinhas, né, que estão acordando, estão saindo da dormência. Agora também elas já desenvolvem mais rápido, já enraiza mais rápido. Agora não, depois da primavera. E aí eu tava querendo deixar um vasinho pra minha McDougall, pronto já. Eu sempre tive muita vontade de ter uma bacia de McDougall e se Deus quiser esse ano eu vou conseguir ter. Então a minha tá acabando a floração agora, terminando a floração dela eu vou replantar, mas aí antes eu já vou preparar o vasinho. Essa daqui é uma caixinha daquela de disco de freio, a gente trocou o disco de freio do nosso carro. E aí pegamos essa caixinha lá no meu compadre, ó. Pina Manhã Gabi Região, a melhor oficina, autopeça aí, KFG. Vamos lá conhecer. Fala que foi por mim. O compadre vai ficar feliz pra caramba. Imagina? É isso, pessoal. Vamos fazer um vasinho reciclando, né. Vou precisar de um arame galvanizado. Vou usar o número 14. Tá, o arame galvanizado 14 e o 20. Vou utilizar aquele anel que a gente fez do último vasinho, que sobrou, lembra? Que eu não quis colocar em cima, quis deixar com os coraçõezinhos e tal. E olha, tô botando fé que o Superbond me surpreendeu, viu? Eu tinha medo de, sei lá, com o tempo, de repente os vasinhos vão desmontar, né. Porque foi um teste que eu fiz. E assim, eu queria soltar pra fechar um pouquinho o círculo e ele encaixar certinho aqui, ó. Que falta pouquinha coisa pra ele entrar aqui. Eu queria que ele entrasse aqui pra eu fazer a base, né. Mas, ó, eu não consegui abrir. Eu puxei com o alicate. Tá todo mastigado, ó. Tá todo marcado com o alicate. Eu puxei dos dois lados, girei o alicate aqui, ó. Girei com o alicate e ele não solta. Simplesmente não solta. Peguei um outro alicate e empurrei aqui, ó, pra ver se andava só um pouquinho, sabe? Pra fechar, mas ele não tava indo de jeito maneiro nenhum. Então, não vai. Tá muito bem coladinho. Vai assim mesmo. Eu vou utilizar esse círculo aqui que já tava pronto, tá? Eu vou só consultar a medida dele. Ah, mas é, dá pra medir aqui mais ou menos, peraí. Medi aqui com a fita métrica. Eu cortei um arame 14 com 45 cm e aí colei aqui, ó. Deixei dois centímetros pra cá, dois centímetros pra lá. Enrolei, né, o arame 20 e colei. Tá? E isso tem tudo explicadinho no outro tutorial, a do suporte pra vaso. Nos dois. E aí, a gente já tem o círculo pronto. Eu preciso fazer agora os arabescos. Como esse vai ser um vaso bem grande, né, ele é muito largo, eu vou querer fazer quatro pezinhos. E aí, eu vou ver se dá certo fazer com o arabesco daquele que eu ensinei mesmo, do suporte de vaso. E fazer com quatro, porque aí eu consigo colocar os quatro, as quatro, os quatro pezinhos. Porque com os três arabescos dá certo de prender três pezinhos, né? Igual eu fiz dos dois suportes pra vaso. Esse eu quero colocar quatro pra ficar com a firmeza maior. E eu também não quero que o pezinho fique passando, então vai ficar mais ou menos da mesma largura do vaso. Porque o vaso já é bem grande e eu quero deixar na prateleira da estufa e não ocupar muito espaço, né? Espaço tá difícil. Mesmo tendo um quintal bem grande, espaço tá difícil. E já prendi, ó, todos, tá vendo? Eu prendo primeiro aqui o meio e depois eu prendo no anel, no círculo que eu tinha feito. E ele dá, ó, praticamente certinho aqui. Se fosse um vaso menor, eu poderia fazer os pezinhos, colocar os pezinhos direto no vasinho, né? Eu faço um purinho, sei lá, dava um jeito de prender as perninhas e já colocava direto no vasinho. Só que esse daqui é grande, ó. Ó, minha mão é grande. Esse daqui já é bem grande. Vou ver quanto que ele tem de largura. Peraí. Olha só, é 25 cm. Então é um vasinho grande, vai ficar um pouco pesado, né? Mesmo o meu substrato sendo leve, que eu uso bastante carvão, pode ser que ainda fique um pouco pesado, né? A planta tem as raízes e tal. Eu acho que fazendo essa base aqui de arame dá uma sustentação melhor. Vamos ver, né? Pronto, fiz aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os pezinhos. É... Eu não vou deixar alto o pezinho, eu vou deixar curto, né? E que fique mais ou menos que eu enrole, né? Faça o detalhezinho do pezinho. Que ele fique mais ou menos do tamanho do vaso mesmo. Igualzinho, eu vou fazer o pezinho igualzinho. Eu fiz dos dois suportes pra vaso. Eu não vou gravar de novo, porque senão vai ficar uma coisa repetitiva. Eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. E outra coisa, pra fazer os arabescos aqui, eu cortei com 20 cm, né? Deixei marcado aí no vídeo. E não medi. No começo eu até comecei a medir, só que aí fui fazendo no olho mesmo. Fui enrolando o arabesco e colocando aqui até fechar o círculo, tá? Então não precisa ser muito igualzinho, não. Porque isso daqui vai ficar embaixo do vaso, né? Vai ficar na parte de baixo. Então não vai aparecer muito, não. É... Outra coisa... Eu tô fazendo o pezinho, né? É... Ele é um... Vai ser um vaso reto, né? Eu gosto de colocar pezinho porque eu acho bonitinho. E principalmente porque eu acho que ajuda muito na drenagem. Sabe? A água escoa muito mais fácil do que o vaso, como ele é reto, colado assim lá na prateleira. Então se eu colocar um pezinho nele, ele vai ficar pra cima, né? E a água vai escoar com mais facilidade. Por isso que eu gosto de fazer pezinho. Tchau! 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 Olha só! Aqui a base já tá pronta. Eu só virei ela de cabeça pra baixo. Aí coloquei um pinguinho de cola instantânea em cada araminho vinte que eu coloquei. E nesse do meio também. Eu pinguei aqui no meio. E na minha doce e iludida cabecinha, eu achei que com quatro arabescos, né? Pra colocar os quatro pezinhos seria a mesma coisa. Seria até mais fácil. Mas foi bem difícil. Não foi fácil não. Porque tem que torcer nesses araminhos aqui de cima, ó. Esses daqui. Pra eles ficarem de lado. E eu consegui prender com arame vinte. Aí ficou esse emaranhado aqui meio feio. Mas ele vai ficar embaixo do vaso e não vai aparecer. O importante é tá firme, né? Aqui a cola instantânea já deu uma secada, ó. Ficou assim a nossa base. Eu cortei vários arames vinte. Ó. Fiz alguns furos. Pra gente prender a nossa base aqui no vasinho. Ó. Fiz de dois em dois. Que aí eu passo o arame aqui. Faço assim. E aí a gente prende a base. Assim. É só enrolar aqui com alicate e vai prendendo a volta toda. Depois dá um pinguinho de cola instantânea em cada araminho de novo. E aí eu acho que vai ficar bem preso. Tchau. 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 cola instantânea, não foi necessário que ele ficou bem frio e assim, na hora de rodar de girar o arame 20 tomar cuidado pra não girar demais porque aí ele quebra mas deu pra prender bem quebrou uma vez só e aí eu maneirei nos próximos arames e não quebrou mais e em relação aos furinhos de drenagem sim, seria muito mais fácil furar tudo antes de colocar o pezinho, só que a informação ia ficar um pouco confusa eu acho, pra passar pra vocês dos furinhos que eu fiz pra prender o arame 20 então eu preferi ficar um pouquinho mais difícil pra mim mas tentar passar uma informação melhor pra vocês e não ficar confuso ó, fiz bastante furinho de drenagem e o meu ferro de solda ele tem um biquinho muito fino aí o que eu fiz? Eu peguei uma faquinha fiz alguns furinhos maiores e raspei assim eu fui lá fora pra não fazer sujeira aqui dentro de casa raspei assim com a faca meio de lado pra tirar a rebarbinha do plástico que fica que aí ajuda também a água a escoar mais fácil furo de drenagem não precisa ter dó de fazer gente, faz com vontade porque ajuda, quanto mais melhor é assim que eu penso eu fiz uma enquete lá no Instagram pro pessoal me ajudar, né? ver se eu pinto ou se eu faço o que eu tinha pensado em fazer no começo era só fazer umas bolinhas brancas antes de pensar em fazer o pezinho aqui fazer umas bolinhas brancas porque eu adoro poar com a tinta TVA pra artesanato eu ia fazer só algumas bolinhas brancas e depois passar um jatinho de verniz só pra proteger a pintura mesmo pra proteger a tinta e pelo que eu vi lá na votação ou eu ia fazer as bolinhas brancas ou eu ia pintar tudo de cobre que foi a cor que eu pintei o último suporte do último tutorial aí que eu coloquei no canal e aí eu tô vendo lá quem ganhou foi o poar então eu vou fazer umas bolinhas brancas aqui com vocês vou usar esse eu não sei como que é o nome disso mas veio nesse kit que eu comprei que o pessoal usa pra fazer biscuit usa pra modelar biscuit eu comprei esse kitzinho no i99 aí veio essa bolinha aqui eu vou usar ela pra fazer as bolinhas aqui no vaso antes de passar a tinta eu vou passar um pouquinho de álcool aqui na volta pra tirar qualquer sujeirinha que possa ter qualquer coisa que possa atrapalhar aqui na aderência da tinta ele já é um pouco áspero não sei se vai dar pra ver mas ele tem um meio que uma textura sei lá então eu vou passar o álcool aqui em toda a volta depois eu vou vir com a tinta ó não deu muito certo com essa ferramentinha aqui porque eu vou ter que ficar fazendo bolinha e vou ter que ficar girando é muito redondinho então eu vou usar a parte de trás aqui da caneta que eu já fiz já usei e é bem mais fácil e aí 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 olha só esse é o resultado do nosso vasinho de hoje já passei o verniz e depois eu gravo um vídeo fazendo a manutenção do meu vasinho de mcdougallie com vocês esse já ficou bem comprido né então esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado beijos fiquem com Deus até a próxima tchau tchau